A linha que separa a coragem da estupidez é uma linha muito fina, cara. Tem que tomar muito cuidado pra não ultrapassar ela. Claro que eu tenho medo, óbvio. Mexi com uma mamba negra. Só um imbecil não vai ter medo disso, entendeu? Ou alguém que não tem amor à vida. Se eu fosse picado ali, eu tava morto lá em meio de Botsuana, no meio do nada, na savana, sabe? Eu amo viver, eu amo meus filhos, eu amo estar vivo. Eu amo essa experiência, então eu não quero encurtá-la. Claro que a gente tem medo. Mas você é um trabalho, então tá. O cara que pula de paraquedas. Eu acho muito mais louco que eu. Porque ele conta com algo que é assim. E se esse paraquedas não abre? Já viu dobrando paraquedas? Enfia dentro daquele saco, aquela mochila. Confia que aquilo vai dar certo. Vai lá, irmão. Confia. O cara que dobrou paraquedas, quer dizer, você confia. Então assim, eu acho que essas atividades têm um risco. Tudo na vida tem um risco. Sair aqui na Avenida Paulista tem um risco. Pode ser assaltado, morto. Aliás, acho muito maior o risco disso do que ter um acidente com... Um bicho. Um bicho. É verdade. Como que você vai ter um acidente com um bicho? Nunca. É. Ô, Richard.